Bom, já tinham me pedido há muito tempo pra falar sobre esse projeto, o Realmos, que é um projeto que quer englobar vários games on-chain ali e integrá-los na StarkNet, no sistema StarkNet. Então eu vou trazer hoje pra vocês aí, depois da vinheta, vamos que vamos sem enrolação, bora! Upi galera, Catalão aqui, trazendo mais um conteúdo sobre StarkNet, você sabe que StarkNet é aqui no canal Fábio Catalão, então vambora! Olha só, primeiro peço uma ajuda pra vocês, se inscrevam no canal e deixem seu like galera, isso é muito importante pra gente no YouTube, sabe como é que é, né? Ele precisa disso, né? Pro nosso conteúdo chegar pra mais pessoas aí, se você curte nosso conteúdo, acha que nosso conteúdo é de qualidade, então deixe o like, se inscreva no canal e claro, ative o sininho pra receber as notificações de todos os vídeos que eu coloco aqui, né? E outras novidades que surgem, valeu? Tamo junto! Bom galera, vamos lá falar sobre o Realmos, é claro, por que a vontade de falar sobre esse projeto aqui, né? Surgiu a integração na Braavos, né? A gente sabe que tem o dashboard da carteira Braavos, né? De longe, a melhor carteira disparado, né? A melhor carteira do ecossistema StarkNet e, claro, será em outros ecossistemas depois, posteriormente. Bom, então vamos lá, a Realmos surgiu aqui, Realmos World, você clica aqui, e a galera quer interagir também pra contar, né? Pontos ali no dashboard da Braavos, né? Pra contabilizar essa interação ali, né? Perceba que eu também não interagi ainda, vamos ver aqui se a gente consegue realmente interagir com esse projeto. Bom galera, se a gente olhar aqui no próprio Discord, ele tem um resumo básico aqui, mas no caso ele tá falando sobre Realmos especificamente, antes dessa, digamos, rebrand deles aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Vamos lá. Realmos inicialmente foi uma coleção de 8 mil mapas, tá galera? Aqui ele fala que tem, qual é a unicidade de cada mapa? Tem seus nomes, né? Alguns tem recursos, outros são maravilhas, né? Como tem as maravilhas do mundo aí, Jesus Cristo, por exemplo, aqui no Rio. E traits geográficas, né? Características geográficas próprias ali. Beleza? Então até mostro pra vocês aqui, é essa a plataforma, tá? Que se tornou Eternum, era só Realmos e ele se tornou Eternum, já vou explicar pra vocês. Aqui é o Realmos Eternum. Então beleza, seria isso aqui, tá? Só que galera, a gente não vai participar desse Realmos Eternum porque são extremamente caros os NFTs, olha. 0.3 aqui tá sendo vendido mais barato na OpenSea. Isso era um projeto na Eternum, tá galera? Aqui tá flipando pra Starknet. Beleza? Eles na Starknet, pessoal, estão fazendo esse rebrand porque... Agora, eles vão ser uma base, uma estrutura de jogos on-chain e vão integrar todos esses jogos. Percebam que aquele Realmos que eu acabei de mostrar pra vocês é o Realmos Eternum agora. Agora eles lançaram outro Lute Survivors, mas enfim, eles vão ser uma estrutura ali de vários games e vão integrá-los aqui, tá? E a promessa é que todos esses games sejam on-chain. Como a gente pode ver até aqui nos papéis dele aqui, ó. Ele tá aqui falando do Realmos Eternum, ó. Um jogo de estratégia on-chain. Eternum é um jogo de estratégia envolvido na Starknet. É um jogo de gerenciamento e conquista. Os jogadores devem construir e defender seu reino para prosperar. O jogo é regido por um conjunto de regras aplicadas aos contratos inteligentes do jogo. Que seria esse aqui, você tem que comprar a terrinha. Não dá pra fazer nada sem a terra, tá? Perceba aqui, não tem grandes... Aqui tem os recursos, ó. Wonders, vamos ver as maravilhas. Aqui a gente pode comprar, tá? Aqui, perceba que ele indica lá pra OpenSea você poder comprar. Vamos ver só o preço desse aqui. Ele indica diretamente. 0.226 et, né? Então, bem complicado. Aqui também ferramentas, características, criptas. Vamos ver se as criptas... Fly to. Vamos ver. Ah, tá aqui. Então, perceba que eu acredito que ainda vai ter que evoluir muito esse game, né? A gente olha assim, não tem muita coisa. E ser dependente das terras é um problema. Então, esse seria o Hellman's Eternum, tá, galera? Que você teria que comprar o NFT ali pra participar desse jogo. Como a Starknet promete ser o ecossistema mais barato, ou seja, ter taxas mais baratas, é possível criar games de verdade on-chain, né? Que todas as atuações ali estejam dados na blockchain, né? Você pode assinar transações de tudo. Mas pra isso, você precisa ter taxas bem baratas e ser bem rápido de zero congestionamento. Aqui tem um roadmap, tá, galera? Perceba que Q1, Alpha e Beta do game. Q2, NFT, Marte Play, Script. Isso realmente tem. Primeira expansão. Parece que ainda não. Ecossistema, expansion e novos módulos. Bom, não sei se surgiram esses novos módulos ainda. Parece que não, tá? Então, aqui, galera, tem o Lute Survivor também. Vamos ver se eu clico no website aqui. Ah, vai. Eu dei skip aqui. Vamos ver se vai entrar agora. A gente tem a carteira. Create Adventure. Vamos ver aqui. Clérigo. Magic Rapper. Enter. Vou botar. Opa, Crypto. Bom, galera. Dá uma atualizada aí, tá? Você tem que passar pra Starknet Guerrilla, testnet, né? Pra poder aqui dar o Stark Game. Se estiver aparecendo aqui que não tá ainda na testnet, você tem que dar uma atualizada. Vamos ver aqui. Vou começar o Wanting Game. Vamos ver. Aqui, vou dar um ataque aqui no... Que monstro é isso? No Troll que apareceu. Single Attack. Vou dar um ataque nele. Assinei a transação. Level Up. Então, já matei ele. Simples assim. Next. Vamos ver. Ganhei ali mais um Straight. Mais uma Força. Aqui eu posso comprar. Tô com 29 aqui. Ganhei uma graninha. Perdi 10 de Life aqui. Level... Fui pro Level 2. Aqui eu posso comprar, por exemplo... Leather Boots. Upgrade. Vamos ver. Eu assino a transação. Bom, então é isso, galera. Tem esse outro game aqui que é o Loot Survival. Tá na testnet. Mas vamos pra interação. Que é isso que vocês querem, né? Eu descobri um método aqui pra gente fazer essa interação. Sem precisar necessariamente comprar um NFT. Ou jogar o Loot Survival. Até porque ele tá na testnet, então não vai contabilizar pra gente na mainnet, tá? Mas tem uma forma aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. O que eu vou fazer, galera? Esse token tem tanto na Ethereum quanto na Starknet. Então, pra contabilizar aqui, galera, a interação, eu vou na Avno. E vou comprar o token Loot. Bom, tem um pouquinho de USDC. Acho que 8 dólares de USDC. Ah, é Lords, na verdade. Nem é Loot. Lords. Fazer um swap aqui. Hardware Signer da carteira Braavos. Bom, galera, depois de feito aí o seu swap, tá? Se por acaso ele não apareceu na sua carteira, porque, por exemplo, aqui na Avno, não aparece a opção ali de você adicionar um token na sua carteira, tá? Você vai vir aqui, importar tokens. Ó. Add token. Vou colar o endereço aqui. Vou deixar na descrição pra vocês o endereço aqui do token Lords, tá? Galera, você pode ver também ali no seu portfólio, tanto no Starkscan como no Voyager Scan, tá? Dois exploradores de blocos aqui da Starknet, beleza? Então, aqui, ó. Já tá aqui. Você só vai adicionar. É... Se eu volto aqui pra Wallet, tá ele aqui. Ó, aí você pode transacionar normalmente. Vou botar Lords pra USDC. Olha lá, os 8 dólares que eu gastei, tá? Posso colocar de volta. Beleza. Então, vamos lá. Tendo token, eu vou voltar pra plataforma aqui e vou fazer o seguinte, galera. Eu vim aqui em Bridge e vou mandar esse token pra Ethereum. Essa vai ser a nossa interação aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui, da Starknet pra Ethereum. Deixa eu conectar minha carteira aqui. Tá conectado. Deixa eu dar uma atualizada. Então, galera, você vai vir aqui em Bridge, tá? Aqui, você vai conectar tanto a sua carteira da Metamask, quanto a sua carteira da Starknet. Conectar as duas como se fosse fazer uma ponte. Até porque isso aqui realmente é uma ponte. A gente vai mandar da Starknet pra Ethereum esse token, tá? Então, aqui, vou colocar o Withdrawal. Ó, e vou colocar meu saldo aqui. Deixa eu ver se dá pra botar o máximo. Enfim, vou botar 84 aqui. E vou mandar transferir pra L1, tá? Tem que ser da L2 pra L1 pra gente contabilizar ali a interação, beleza, galera? Vou transferir. Vou assinar. Então, galera, como na Starkgate, a gente tem que assinar as duas carteiras, tá? Pode demorar algumas horas. Então, galera, feito a Bridge lá, olha só. Chegamos a 100%. Lembra que tava 99%, tava faltando um protocolo aqui. Então, fizemos a interação com a Helms World, tá? Então, é isso esse vídeo. Não aprofundei muito ali nos papéis da Luth Helms. É bom a gente esperar mais sobre o game. A gente vê que tá em estágios bem iniciais. E pra participar daquele Helms Eternum, é muito caro, né? Adquirir o NFT. Acho que não é válido isso. Ainda mais nos games que nós temos hoje lá. Principalmente, por exemplo, na Immutable X. Games que a gente pode jogar até de graça pra conquistar alguma coisa, conquistar recursos, tá? Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E, claro, deixe seu likezão, deixe seu comentário, qualquer dúvida aqui. Tamo junto e até o próximo.